Se é que você não entende Pra gente superficial Tô me bastando sozinho Do jeito que tá, tá legal Tô me amando mais E você aí E tá achando que vai me ter facinho Pra ter meu coração Vai ter que provar que é pra vida inteira Que a chuva de amor não vai ser passageira Vai ter que jurar que vai ser paciente Se é que você me entende Prefiro ser só que mal acompanhado Não vou mergulhar mais em amores rasos É que eu tomei ranço de gente que mente Se é que você me entende Se é que você me entende